Ainda não? Um momentinho. Pois não. Letícia, a gente está com 10 minutos para a sua apresentação, né, de 10 a 15 no máximo. E a gente pede mais próximo de 10 para que as pessoas possam interagir com o seu trabalho e te fazer perguntas, né? Então, você pode começar, por favor. Tá, vocês já estão vendo a minha tela? Sim, já. Já estamos vendo. Tá bom, então. Então, vamos lá. Vou começar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Letícia, né, assim como o professor já me apresentou. Eu sou uma das autoras do artigo A Inovação sobre a Perspectiva Prática das Atividades... A Inovação sobre a Perspectiva das Atividades Práticas do seu executor. É um estudo realizado... Um estudo de caso único nas práticas inovadoras realizadas no Complexo Colaborativo da cidade de Caruaru, Pernambuco. Bem, na introdução, a gente inicia falando um pouquinho que as organizações mais inovadoras, elas obtêm um crescimento maior do que aquelas que não são inovadoras, né, geralmente. Mas que muitos esforços de inovação das pequenas empresas, elas ainda têm pouco reconhecimento nos estudos organizacionais, visto que abordagens tradicionais de gerenciamento organizacional, elas não conseguem abranger o trabalho cotidiano real da inovação, nos termos descritos por Dougherty 2017, que é um dos principais autores que a gente trabalha nesse artigo. Então, a inovação sobre a perspectiva prática, ela vai envolver variáveis e fatores que não podem ser explicadas apenas por meio das transformações que acontecem nos processos e estruturas organizacionais, mas leva em consideração que a organização, ela leva em consideração a organização como um processo onde acontecem relações sociais. E nessa abordagem de inovação de Dougherty 2017, os sujeitos, eles não são vistos como engrenagens em uma máquina, mas sim como profissionais que têm sua devida importância dentro de uma empresa. E desde os escritos de Schumpeter, o empreendedor tem um papel essencial na organização, sendo visto como o inovador central. E nesse sentido, na cidade de Caruaru, Pernambuco, um gestor criou um complexo colaborativo, que foi o primeiro complexo colaborativo do interior de Pernambuco, que é nomeado Plural Collab, e esse complexo, ele é formado por três negócios, que é a Plural Loja Colaborativa, que ela permite que pequenos empreendedores que não possuem recursos, os recursos necessários para ter uma loja física, tenham um nicho alugado nesse espaço, né, para expor seus produtos. Nesse complexo também tem a Plural Café, que é um espaço onde micro e pequenos empreendedores do ramo alimentício, também pode expor seus produtos e comercializá-los. E o Plural Cowork, que é um ambiente pensado para profissionais liberais, autônomos, ou estudantes que procuram um espaço para estudar, para dar palestras, cursos, workshops, enfim. Então, o empreendedor, né, desse negócio, que é o principal responsável pela gestão da empresa, ele conseguiu fazer com que seu negócio se destacasse entre as micro e pequenas empresas da região, por meio das suas ações deliberadas, né, para atender certas demandas que antes não eram atendidas na região, né, buscando o desenvolvimento de práticas inovadoras. Mas, os estudos envolvendo as práticas de gestão inovadoras ainda estão em desenvolvimento, né, na literatura brasileira e estrangeira, e, além disso, o Lima 2018, ele destaca que os estudos voltados para a inovação geralmente estão direcionados para grandes empresas e não para as pequenas empresas, né, para a realidade dos pequenos gestores, dos pequenos empresários. Então, sabendo da importância do gestor no processo de criação, de combinação e recombinação de conhecimento e recursos, né, para gerar inovação, e a carência dos estudos, trabalhando essa perspectiva prática da inovação, e também a questão de, por ser voltada para uma micro e pequena empresa, né, essa pesquisa, ela tem o objetivo de analisar as práticas inovadoras realizadas no complexo colaborativo na cidade de Caruaru, Pernambuco. No referencial teórico, no primeiro ponto, a gente comenta um pouquinho, né, sobre o papel do empreendedor para a inovação, onde a gente traz alguns conceitos, como o de Schumpeter, em 1988, ele considera a inovação como um processo capaz de revolucionar a estrutura econômica, à medida que destrói a antiga e cria uma nova, que é a chamada destruição criativa, né, que constitui a essência do capitalismo. E é o empreendedor, né, que desempenha o papel de responsável pela execução da inovação, que acontece por meio da destruição criativa, que é o principal aspecto do desenvolvimento da economia. E, nesses termos, a definição de empreendedor que nós adotamos no nosso estudo é o conceito de Schumpeter, em 1988, que ele considera o empreendedor como um agente econômico capaz de colocar em prática a inovação no mercado e o seu sucesso, ele depende da sua intuição de tomar decisões. O segundo tópico do referencial teórico é o tópico de inovação sobre a perspectiva prática, né, que a gente vai trazer esse olhar da inovação a partir da prática e a gente traz o modelo, né, de Duggar, Doni e Bernard, 2005, que ele fala que as pessoas em organizações mais inovadoras, elas geralmente realizam esses três princípios básicos, que o primeiro deles é buscar oportunidades para agregar valor e selecionar as alternativas disponíveis, o segundo é assumir a responsabilidade por todo o processo de inovação e esperar que todos contribuam, e o terceiro é buscar e compartilhar conhecimento. Na parte da metodologia, né, o nosso estudo foi um estudo de abordagem qualitativa, exploratória, o estudo se caracteriza como um estudo de caso único, o trabalho tem âncora teórica no modelo de Duggar, do Doni e Bernard, 2005, né, que é baseado naqueles três princípios que eu acabei de falar a vocês, o locus escolhidos para o estudo foi esse complexo colaborativo situado em Caruaru, Pernambuco, o sujeito de pesquisa escolhido foi o gestor desse, da Pural Collab, né, ele criou a sua empresa a partir, ele ainda na universidade, ele teve contato com esse conceito, se interessou e terminou que no projeto de, no TCC dele, ele começou com o professor e perguntou se o professor topava fazer junto com ele um plano de negócio, né, e foi daí que surgiu o plano, né, do negócio dele e quando ele saiu ele conseguiu colocar em prática. Foi uma entrevista semi-estruturada, né, através do Google Meet diante da pandemia do COVID-19, aconteceu no final do ano passado, e para análise, né, dos dados nós utilizamos a análise de conteúdo. Falando um pouquinho sobre os resultados, nós dividimos também os resultados de acordo com os três princípios de Dougherty 2017. O primeiro deles, que é a busca de oportunidades, né, para agregar valor. Nós conseguimos, nós observamos, né, no gestor da Pural, a figura do praticante reflexivo, tratada por SCOM em 1983, que ele tem um papel fundamental dentro da sua organização, sendo aquele que contribui majoritariamente, né, com sua empresa e também colabora com outros empreendedores. Nós também conseguimos observar que o gestor, ele está sempre atento a oportunidades em busca de realizar a expansão do seu negócio, desde o início, que ele tinha uma lojinha menor, né, e depois ele conseguiu abrir um complexo, englobando três negócios dentro de um único espaço. Também, durante a pandemia do COVID-19, ele expandiu a plural através da plataforma online para conseguir alcançar novos clientes. Outra questão importante também é que esses autores, né, Dougherty, Dunning e Bernard, eles sugeriram que existem três princípios, né, que foram esses que eu falei a vocês. Mas o empreendedor, né, que nós entrevistamos, ele falou que para empreender existe algo muito importante, que é a questão da coragem de assumir riscos, né, e foi algo que se destacou bastante na nossa pesquisa, né, que além desses três princípios, a questão da coragem de assumir riscos para o empreendedor, para empreender é muito importante. Quanto ao segundo princípio, né, de assumir a responsabilidade por todo o processo de inovação e esperar a contribuição de todos, a gente observou que o empreendedor, ele busca assumir a responsabilidade para atingir as metas e objetivos da empresa, sempre com um comprometimento de fazer o melhor, de fazer o trabalho acontecer, superar os obstáculos. O gestor, ele também apoia e se coloca no lugar das pessoas envolvidas na organização, tanto as marcas parceiras, que são aquelas que expõem no espaço, e também os seus funcionários, né, o modelo de negócio dessa empresa, ela necessita que todos estejam envolvidos na missão, na visão da empresa, né, por ser um negócio disruptivo, por ser algo diferente. Então, todo mundo tem que estar entendendo da ideia daquele negócio, né. Então, ao contrário dos modelos tradicionais, o gestor, ele não fica ali só fiscalizando, mas ele faz com que todo mundo se envolva nesse processo. E também, a gente percebeu que ele se preocupa, né, com a satisfação dos seus parceiros, que são essas marcas que expõem lá na loja dele, ele oferece todo o apoio necessário para que a loja colaborativa seja um caminho para que essas marcas consigam também alcançar seus objetivos e crescer cada vez mais. E observamos também que o empreendedor, ele se percebe como essa figura, né, fundamental na organização, na medida que ele enfatiza a importância de suas próprias habilidades para a empresa, né, por ele ser uma pessoa muito criativa, enfim, várias características dele. E, por fim, né, o último ponto que a gente traz nos resultados, a gente conseguiu perceber no empreendedor da Pural que ele está sempre buscando conhecimento, né, para se manter atualizado no seu negócio e no seu mercado. O gestor, ele já contou com o apoio externo para auxiliar na gestão da empresa, tanto com pessoas físicas, como também com instituições, como o SEBRAE, o FPE, Armazém da Criatividade, Rótary. E, além disso, também verificou-se que o empreendedor, ele consegue compartilhar, né, com seus parceiros os conhecimentos adquiridos através da sua experiência prática e também aquilo que ele conseguiu adquirir através do apoio externo. Então, em um momento, ele busca esse apoio externo, em outro momento, ele é o apoio externo para outros empreendedores. Na pandemia do COVID-19, né, durante esse período, foi criada uma rede, né, de lojas colaborativas para que um apoiasse o outro. E também, algo bem interessante que a gente encontrou nesse ponto sobre conhecimento, né, o empreendedor, ele falou algo muito interessante, que ele fala que uma das principais lições aprendidas frente à empresa é a quebra da visão romântica do empreendedorismo, né, do empreendedor, que é difundida, porque é uma visão que, muitas vezes, ela é divulgada através de materiais teóricos nas universidades, que geralmente são voltadas para grandes empresas. Quando a gente vai pegar um livro na universidade, geralmente, são estudos de casos de grandes empresas, mas quando a gente sai, geralmente, a gente tem contato com pequenas empresas, né, a gente vai iniciar um negócio, então, é algo diferente da nossa realidade, né, então, ele fala dessa questão da quebra, da visão romântica do empreendedor, empreendedor, que ele precisou enfrentar assim que saiu da universidade. Já concluindo, né, nas considerações finais, o objetivo da pesquisa de analisar as práticas inovadoras realizadas por um gestor de um complexo colaborativo da cidade de Caruaru, né, foi alcançado através da análise dos objetivos específicos, baseado nos três princípios de Duggart, Dunn e Bernard, 2005, né, como contribuição teórica desse estudo. Tem-se o esforço de abordar a inovação sob a perspectiva prática, que é um assunto ainda em desenvolvimento, tanto na literatura brasileira como estrangeira, principalmente por ser voltada para as pequenas empresas, dado que a maioria, a literatura, geralmente, é voltada para as grandes empresas. Como contribuição prática, esse estudo, ele pode auxiliar no entendimento e fortalecimento das práticas inovadoras realizadas pelos pequenos negócios, e também contribui para que os gestores, eles possam buscar conhecimento para realizar inovações em um material voltado para a realidade que eles realmente vivem, né, e também, como limitações e sugestões, o estudo, ele foi realizado, né, com o gestor do complexo colaborativo aqui abordado, mas gerou resultados generalizáveis, né, que são passíveis de auxiliar na compreensão de outras realidades e outros empreendimentos similares. Mas, nós sugerimos que o estudo também seja realizado em outras empresas para analisar a inovação sobre a perspectiva prática em contextos diferentes, e também sugerimos essa questão de que, ao estudarem as práticas inovadoras, além de considerarem os princípios, né, de sugerir isso por Dugger, do Unimberna, em 2005, também leva em consideração a questão da coragem de assumir risco, né, que o empreendedor precisa ter essa coragem que foi um ponto encontrado nessa pesquisa e que não foi levantado por esses autores que nós estudamos. Aqui estão algumas das nossas principais referências e muito obrigada. Ok, você cumpriu 14 minutos de apresentação, parabéns, fez uma bela apresentação. Eu fico sempre entusiasmada quando pessoas, assim, estudantes, muito jovens, conseguem se apaixonar pelo tema e conseguem fazer esse aprofundamento. Eu tenho a sensação, como uma pessoa já que vem pesquisando o tema, enfim, relacionado ao empreendedorismo já há vários anos, que só o empreendedorismo pode nos tirar desse imenso abismo no qual a gente está praticamente inseridos já, né, e é importante, você destacou, eu tinha separado algumas questões, porque eu li o seu trabalho todo, e eu tinha separado uma questão, mas você já respondeu, que era da onde tinha vindo a motivação. E aí você fez, trouxe essa informação e ainda enalteceu, né, a importância de ter o apoio. O professor ajudou a montar o negócio. mas de todas essas dimensões que o seu trabalho estuda, eu acho que ele não resistiria se não tivesse uma boa ideia, a ideia foi muito boa, né? Então, se pudesse fazer um acréscimo nessa análise, eu diria ter uma ideia única, uma ideia que diferencie e principalmente uma ideia que traga valor empreendedor para a localidade. Eu tenho, assim, uma, pessoalmente, eu vou abrir para perguntas, então, quem quiser perguntar já vai pensando na sua pergunta. Eu tenho um otimismo muito grande em relação a esse movimento empreendedor, principalmente as surpresas boas que o Nordeste vem mostrando para o país. Então, eu acho que nós temos uma uma questão aí de superação, uma questão de mudança de realidade. Parabéns pelo tema. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ninguém? Talvez só abre tempo no final. Quem levantou a mão? Alguém levantou a mão? Não, né? Talvez só abre tempo no final, se alguém lembrar de alguma questão, a gente traça. e parabéns de novo ao grupo. Muito obrigada. Esse foi um trabalho de que nível que foi? Você estava fechando algum tipo de pesquisa? De que nível? De que curso? Certo, eu sou, eu faço mestrado em administração aqui na Universidade Federal de Pernambuco, então, muito bem. Um artigo que nós desenvolvemos no mestrado. Letícia, parabéns. Obrigada. Eu vou chamar aqui o próximo trabalho, eu já vi que o Guilherme Rocha está aí para apresentar, que são as alianças estratégicas e inovações de impacto social. Esse é o tema geral. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Prazer. Muito prazer. Eu vou fazer diferente contigo, eu vou, quando completar os 10 minutos, eu já vou erguer a minha mão aqui para você poder visualizar. Sim. Para não interromper, só falar nem nada. Mas aí você tem entre 10 e 15 minutos. Certo. Pode começar, então, a sua apresentação. Eu só queria só uma orientação, porque eu não uso muito o Meet, eu uso o Teams mais recorrente no dia a dia. Como que eu faço para subir a minha apresentação? Boa pergunta. Primeira coisa, você tem que entrar, você tem que ter a sua apresentação já aberta. Aí, ela apareceu já. Ah, já está aí? É, ela apareceu. Acho que o nosso monitor está fazendo essa gentileza para a gente. Só a Letícia, Isabel, quem está apresentando ainda é a Letícia, eu tenho que parar de compartilhar para a gente. Ah, é verdade. Para liberar. Tá bom. Então, Letícia, você tem que sair a ok. agora você vai abrir, deixar a sua apresentação aberta, ela tem que aparecer no rodapé da sua tela. Tá. E aí, você aciona esse botão, tecla no Present Now, ou apresenta agora. Agora. Isso. E aí, aparece a seleção, você escolhe na seleção que aparece na tela, e aperta compartilhar, aí a gente vai enxergar. Será que já estão vendo? Já estamos vendo. Ótimo. Aí você pode colocar nessa tacinha aqui de baixo, que é, isso, módulo de apresentação. Tá, tá. Beleza. Ok. Quando eu puder começar. Não, você já pode começar. Ok. Bom dia a todos, tá. Meu nome é Guilherme Rocha, eu sou um dos autores deste trabalho que eu irei apresentar, Aliança Estratégica e Inovações de Impacto Social, um estudo sobre empresas brasileiras de base tecnológica. Bem, antes de começar a apresentar o trabalho, eu vou fazer uma apresentação bem rápida sobre mim aqui. Eu sou estudante da PUC Minas, eu estou no quinto período, já indo para o sexto, e esse trabalho nosso é um trabalho ainda em construção, e agora vou começar, tá? Beleza. Bem, o nosso trabalho, esse assunto de internacionalização é aliança estratégica, ele começou a falar muito no Brasil, mas na década de 90, com a implementação do plano real e com a consolidação do plano real. Assim, permitiu as organizações a tentarem serem mais competitivas por meio de cooperações, tá? E um dos objetivos do nosso trabalho é identificar as principais relações interorganizacionais e as inovações que surgem a partir dessa cooperação. Um exemplo de alianças estratégicas que podemos tratar aqui, ela é bem recorrente são as joint ventures, tá? E um outro objetivo também é evidenciar o papel das alianças nessa cooperação. Como que uma aliança pode empaquetar? bem, e o pressuposto da nossa pesquisa é que existe a correlação de aliança e cooperação e o processo de desempenho inovativo. E também um outro pressuposto é que ainda existe essa relação entre as alianças e o processo de desenvolvimento inovativo. Um outro pressuposto que não está no slide, mas vale muito a pena falar, é que as características da empresa como tamanho, setor e idade são determinantes no desempenho inovativo. E também vale a pena falar que a cooperação com atores internacionais torna mais frutífero a aliança no quesito de desenvolvimento de inovações e tecnologias de impacto social. Bem, o nosso referencial teórico nós apresentamos um pouco dos conceitos, né? Por exemplo, as alianças estratégicas elas vão surgir como forma de cooperação economicamente viável entre as organizações. Bem, vale salientar que essas alianças surgem também para alcançarem determinados objetivos, tá? Uma aliança ela é feita com base no sentido de chegar a algum lugar, não é feita assim do nada. e os incentivos para cooperar por meio de aliança estratégica resolvem-se em explorar fontes complementares de economia de escala, facilitar a entrada com custos reduzidos de novos mercados ou desenvolvimento de novos produtos. Por outro lado também, pessoal, vale salientar que os incentivos também podem ser no sentido de trapacear, tá? Por exemplo, trapaça por seleção adversa na qual a aliança é super avaliada, trapaça por risco moral na qual uma das partes não integraliza sua contribuição na aliança, ou por exemplo, uma empresa ela meio que monta uma em cima da outra e fica meio que sugando e o outro também é na qual ultrapassa por roubo, tá? Agora de cabeça aqui eu não estou lembrando de exemplos, mas existem sim, tá? Coisas desse tipo. Bem, e a compreensão sobre a aliança estratégica ela requer de fato uma relação interorganizada interorganizacional de cooperação na qual as duas elas alinham recursos e esforços para alcançar o objetivo. Bem, e as alianças também podem ser caracterizadas em domínio de cooperação comercial, técnico, produção, financeiro. Nessa lógica existe em várias outras combinações, marketing, distribuição, venda e compra. Isso é bem comum também, por exemplo, a coca ela pode utilizar um canal de comunicação para divulgar seus produtos. Pode traçar esse tipo de aliança coca-cola, tá? Além disso, também, acredita-se na possibilidade de identificar as principais aproximações de interlocução e fatores irreconciliáveis entre estudos sobre alianças estratégicas, tá? Opa! Ok. Bem, falando um pouco sobre as inovações e tecnologias, o ponto de partida para o surgimento de categoria de inovação de tecnologia de impacto se baseia na potencialidade das relações. Foi aquilo que eu falei um pouco mais atrás, que o tamanho da organização, ela interfere, sim, tá? Vamos supor, é um exemplo, a Fiat, ela se alia com alguma empresa que tem uma tecnologia muito legal de aço. Isso, uma aliança dessa, ela é muito poderosa em comparado com uma montadora menor que se alia a uma outra tipo de empresa que vende aço para a fabricação dos produtos. Também, adota-se nessa pesquisa o significado de inovação social que consiste na geração de novas ideias, novos processos organizacionais e relacionamentos mercadológicos, tá? Tem-se também a finalidade de atender e responder as demandas sociais e problemas sociais não resolvidos por meio de relações cooperativas entre indivíduos e organizações. Bem, nessas inovações é importante também falar que pode existir o a parceria entre as universidades e as organizações. Uma universidade pode pode sim fazer uma pesquisa com base numa demanda de uma organização, pode ser em qualquer campo, tá? Exclusivamente administração, por exemplo, um pessoal que estuda física fazer algo relacionado à demanda de alguma organização. E isso, claro, é tudo combinado, né? Mas isso é uma inovação e, claro, vai causar um impacto social. Eu, se não me engano, o freio ABS é um dos exemplos disso aí, que saiu por meio desse tipo de cooperação. Bem, a metodologia desse trabalho que ainda está em construção, nós iremos utilizar, né, a Pintec, que é a Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica nos períodos de 2008 até 2018, tá? E também a gente vai usar dados brutos de empresas e realizar entrevista com os gestores e com agentes de mercado de empresas selecionadas. Mas, essas entrevistas ocorrerão nas plataformas mais comuns, como Meet, Teams, Zoom, entre outros. Bem, a gente pretende tratar os dados da Pintec a partir de análises técnicas de estatísticas descritivas de dependência e interdependência. Nós iremos utilizar a técnica denominada análise de conteúdo, visto que parece ser mais apropriado quando se visa a identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema, tá? E a partir das declarações dos participantes, nós vamos conseguir traçar por meio também de dados quantitativos e, claro, as declarações e chegar num consenso, né? Ou então deixar um trabalho para, quem sabe, deixar uma brecha para trabalhos futuros. Bem, os resultados que nós esperamos são no sentido acadêmico e no meio empresarial. eu vou falar um pouco dos dois aqui, tá? Para o ambiente acadêmico, a gente pretende fortalecer o campo de estudos, demonstrar as relações existentes entre a capacidade inovativa das empresas tecnológicas desenvolverem produtos e serviços de impacto. E para práticas empresariais, nós pretendemos oferecer subsídios teóricos para que colaborem no processo de determinação de parcerias estratégicas para empresas que se intencionam em desenvolver produtos de impacto social. Em outras palavras, almeja-se oferecer informações relevantes para que possam auxiliar empresas de pequena, médio e grande porte a procurar parceiros estratégicos que ofereçam vantagens competitivas em seus processos de desenvolvimento. Essas aqui são as nossas referências. e obrigado. Cravou dez minutos, é bom, porque assim sobra um tempinho para a gente conversar, né? Eu li também, li todos os trabalhos, né? E o seu me chamou, algumas coisas me chamaram um pouco a atenção, principalmente agora com a sua explicação. Me parece que você tem vários, primeiro que você tem um grande desafio, né? Exatamente. Porque você está lidando aí com um grupo de empresas, provavelmente dessas que buscam essas alianças, elas são poderosas. Então, até você ressalta essa questão do poder econômico sobre as pequenas e talvez, talvez, você consiga algum tipo de aproximação mais fácil em parques tecnológicos. Eu acho que pode ser um caminho interessante para você viabilizar a sua coleta de dados. Tem uma outra questão, quantas janelas a gente está viabertas na sua proposta, né? Parece que tem muitas janelas, quer dizer, tem muitas perguntas ou muitos construtos que eles vão precisar, mas isso é ao longo do tempo que você vai fazer isso. amarrar ou com o teu instrumento de campo, criar uma sintaxe mais, enfim, mais fácil do leitor entender também. Sobre, por exemplo, o que você busca como tecnologias sociais ou inovações de impacto social. Porque boa parte das empresas que participam da Pintec elas não estão muito olhando para a questão social, né? Elas estão... Exatamente. Elas estão em busca de melhor desempenho econômico. Então, eu acho que esse é um outro grande desafio, Guilherme. Mas, também, como se diz, a gente tem um ponto de partida, o seu ponto de partida me parece bem seguro, e a questão é que você vai lapidando ao longo do caminho. você vai encontrar eventualmente, se você olhar para empresas de bases tecnológicas, essa vinculação muito embora já no enunciado da inovação, historicamente falando, a inovação é aquela que tem sucesso no mercado, porque os economistas definiram isso lá no começo do século XX, né? Então, ela tem um fator que atendimento de necessidades da sociedade, do consumidor. Então, elas têm esse caráter para sobrevivência, para virar um fato econômico, elas precisam ter essa ligação com os prováveis potenciais consumidores. Mas, é bacana, você tem um tema que é instigante, que também tem alguns desafios, como essa, esse provável obstáculo, aí, na medida de forças, entre aquelas empresas que vão comercializar e aquelas que vão desenvolver a inovação, por isso, eu acho que o Parque Tecnológico pode ser uma boa porta de entrada para o seu levantamento. E temos ainda aqui cinco minutinhos para quem mais quiser fazer alguma pergunta, parabéns, obrigada, também gostei do seu trabalho, acho que eu estou na estrada há algum tempo, fico feliz quando eu vejo que ainda temos muita coisa para investigar a respeito dessas questões aí de crescimento econômico de empresas inovadoras, de base tecnológica. Então, eu gostaria que a gente te felicitar pela escolha do tema e saber se alguém aí na plateia, vamos chamar assim a minha pequena audiência, pequena mais valiosa, gostaria de fazer alguma pergunta aqui. aí já estão te dando parabéns, né? Ninguém? Então, já podemos talvez ir chamando a próxima apresentação, porque assim a gente vai ganhar uns minutinhos lá no final, e aí nós podemos fazer uma amarração e quem sabe discutir o que é que a gente aprendeu hoje, né? Vou deixar uns minutinhos para isso lá no final da nossa sessão, tá bom? Então, eu vou chamar aqui a próxima apresentação, deixa eu ver quem é que do grupo está aí, bom, Berquian, Oliveira, Lupercio, França e Lilia Monteiro, qual deles está aí? Nenhum? é, parece que o grupo ainda não chegou, mas também porque tem uns três minutinhos pela frente. Ok. Características da gestão da inovação em micro e pequenas empresas na cidade de Jujifor e Cataguases. é um trabalho bem interessante também, o grupo não tem representante ainda, então vamos passar para a inovação frugal como perspectiva para as micro e pequenas empresas, que tem, assim, tem uma amarração sutil com esse trabalho das inovações de impacto social, né, a inovação frugal, ela tem uma, essa ligação. Achei interessante, quem está aí do grupo, Giovana, está aí, não é, Giovana? É a Giovana que vai fazer a apresentação, Guilherme está tendo aqui o sucesso de bilheteria, que vários parabéns, bacana, o pessoal te apoiando, acho que é um gol perfeito, né? Podemos começar com a inovação frugal, vamos passar para frente? Ah, sim, então, aí a Giovana já vai se preparar para baixar a apresentação, Guilherme já tirou a dele. Você vive em Caruaru, Letícia? Ah, então essa intimidade, né? Com o tempo bom. eu tenho uma orientanda também de Pernambuco que está aqui honrando a nossa sessão, acabou de sair, mas ela volta porque a internet pode estar estável, que a Camila é minha orientanda de doutorado, também está no congresso com um trabalho bem interessante, que vai ser apresentado a uma e meia, então, aqueles que estão aqui, se puderem assistir, é muito, sobre ecossistemas, empreendedores, inovadores. Giovana, você conseguiu subir a apresentação? Bom dia, já coloco aqui só um minutinho. Tá bem, querida. O computador está um pouquinho lento hoje. Ah, não, mas acontece. eu estou tão habituada, faz um ano e meio que eu estou dando aulas a partir do, de mídia, eletrônica, né, e a gente até sabe quando vai acontecer alguma coisa, né, o instinto aranha, a gente fica bem alerta. Tá aparecendo alguma coisa para vocês? Ainda não. Você precisa estar com o seu arquivo aberto, no rodapé. Agora apareceu? Não, apareceu você, mas não a sua apresentação. Então, vamos passo a passo juntas? Um minutinho. Acho que agora foi. Ainda não. Agora sim. Apareceu? Apareceu, você pode colocar no módulo de apresentação para dar a tela cheia. Então, nós vamos combinar os seus de 10 a 15 minutos. e se tiver assim alguma intercorrência em relação ao horário, eu vou levantar a mão, porque é o jeito que você tem de ver que já está com o horário esgotado, tá bem? Certinho, então. Então, pessoal, bom dia. Eu vou apresentar um trabalho que foi um dos projetos que eu fiz para tentar ingressar no mestrado e não é o que eu estou utilizando agora, mas é um projeto que eu quero dar sequência em andamento. Então, o tema é inovação frugal como perspectivas para as micro e pequenas empresas. Então, como introdução, eu trouxe aqui que a inovação pode ser considerada como uma das principais ferramentas que viabilizam o aumento da competitividade nas empresas. No Brasil, as micro e pequenas empresas, elas têm uma extrema relevância dentro da economia. Então, segundo o Sebrae, cerca de 27% do PIB é das micro e pequenas empresas e elas também totalizam cerca de 90% dos empreendimentos nacionais. Então, o maior desafio das micro e pequenas empresas é ter uma estabilidade dentro do mercado. Então, essa é uma das principais dificuldades encontradas, como também a falta de recursos para ter investimentos. E com base nessa ideia de inovar sem a necessidade de ter muitos recursos, surge o tema da inovação frugal. Então, com base nessas perspectivas, então, pode-se estabelecer uma alternativa que traga viabilidade para o sucesso e para a estabilidade dessas micro e pequenas empresas dentro do mercado perante os seus concorrentes. Então, o questionamento desse trabalho é como a inovação frugal está sendo utilizada pelas micro e pequenas empresas na região de Guarapuava, no Paraná, que é a região onde estou localizada aqui. E o objetivo é analisar como a inovação frugal está associada às micro e pequenas empresas na região de Guarapuava e quais são os seus impactos tanto no desenvolvimento social quanto no desenvolvimento econômico dessas empresas. Então, a justificativa desse trabalho ele se dá pela necessidade de estudos voltados para essa área da inovação frugal porque ele é um assunto considerado um pouco conhecido porque é um assunto um pouco novo. E também pela precariedade desses estudos tanto no Brasil quanto internacionalmente e possui pouca quantidade de trabalhos. Então, a opção pelas micro e pequenas empresas é justamente pela necessidade e pela relevância que ela possui dentro da economia e também pela quantidade de amostras que podem ser retiradas para o estudo como para estudos futuros. Outra justificativa que eu não coloquei aqui é pelo cenário econômico que a gente está vivendo. Então, pela pandemia esse tema eu acho que se enquadra perfeitamente no cenário sobre a sobrevivência das empresas nesse cenário. Como referencial teórico eu trouxe aqui alguns conceitos. Então, o Ferreira ele fala que a inovação ela também pode ocorrer de maneira informal que como é o caso principalmente das micro e pequenas empresas que muitas delas primeiramente elas nascem na informalidade e também depois disso faz necessário entender todas as definições da inovação e também a inserção dele em cada contexto. Então, o Santos em 2019 ele fala que os tipos de inovação eles surgem e cessam devido às novas necessidades do mercado. No manual de Oslo a gente também vê que a inovação ela pode ser uma implementação de um produto um bem ou serviço ele é novo ou significativamente melhorado ou também de um processo ou novo método de marketing novo método organizacional das práticas de negócio na organização do local de trabalho ou também nas relações externas. Schumpeter ele também fala que as inovações elas ocorrem por meios de novos produtos novos métodos de produção novas fontes de matéria-prima e também pela exploração de novos mercados e também novas formas de organização das empresas. Lacerda em 2016 ele traz que os tipos de inovação eles podem ser por meios de processos marketing organizacional tecnológicos de ruptura arquitetônicos sustentáveis modulares inclusivos reversos e também os frugais. Então dentro desse contexto de frugal a gente tem que a inovação frugal segundo o Rodrigues e o Cancelier que é bastante novo e as suas primeiras ocorrências eles se deram nos últimos anos da década anterior. A Jo Prabu e a Rúja em 2012 eles têm um livro que é Inovação do Improviso que volta muito para essa questão da inovação frugal. Eles falam que a mentalidade frugal tem origem nos países emergentes especialmente na Índia e na China e ela veio através da necessidade das adversidades das condições do mercado desses países. Então Gupta em 2011 ele aborda que a inovação frugal tem como ponto de partida a base da pirâmide e dessa maneira ela trabalha no sentido reverso procurando o desenvolvimento das soluções diferentes das que já existem com o intuito de atender as necessidades dos segmentos do mercado. Ferreira também ele fala que a inovação frugal ela procura atender as necessidades da base da pirâmide apresentando como benefício o alcance de um grande número de consumidores com a utilização de poucos recursos e tecnologias. Então dentro dessa base da pirâmide aqui considerada seriam as micro e pequenas empresas então elas são principais agentes de transformação da economia elas geram cada vez mais novos empregos novas oportunidades elas auxiliam nas grandes empresas nos processos e no desenvolvimento e fomentam a competitividade. Daller em 2012 ele fala que as micro e pequenas empresas são grandes geradoras de emprego e de renda e também possuem um portfólio diversificado de produtos e serviços e eles estão também inseridos em vários locais e sociais partes sociais do Brasil então as principais características segundo o Bertelli e o Muno é que as micro e pequenas empresas elas são produtos e serviços de baixo preço unitário baixa intensidade de capital altas taxas de natalidade e mortalidade também um baixo investimento de inovação tecnologia e o atendimento das necessidades básicas da população e como a gente já está elaborando esse projeto então a princípio de ter uma abordagem qualitativa por meio de um estudo de casa dessa região especificamente estamos tentando vou tentar abordar as empresas do ramo alimentício de restaurantes similares o primeiro passo vai ser a definição dessa amostra e a segunda vai ser a entrevista com os empreendedores essas entrevistas serão realizadas de maneira semi-estruturada e posteriormente vai ser realizada a análise e a interpretação dos dados obtidos através dessas entrevistas então os resultados é que o objetivo geral e os específicos eles sejam alcançados e que possam ser evidenciados de forma clara e objetiva esses resultados então o objetivo como já foi falado ele tornei norteia-se em analisar como a inovação frugal ela está associada às micro e pequenas empresas em Guarapuava e quais os impactos no desenvolvimento social e econômico então a ideia aqui é enfatizar que a inovação ela pode ser utilizada tanto para as empresas de grande porte como as empresas de pequeno porte por meio da inovação frugal diante do cenário econômico que a gente está e das inúmeras adversidades que já existiam então as contribuições que a gente que eu espero ter é que ela vai contribuir para as pesquisas na área social aplicadas com ênfase nos estudos relacionados à inovação especialmente na inovação frugal isso aliantando que ela pode ser uma estratégia para solucionar alguns problemas organizacionais e também reduzir a competitividade das micro e pequenas empresas diante do mercado onde elas estão inseridas então aqui temos as nossas principais referências e obrigado bem treinada né eu cravo dez minutinhos então nós temos tempo para poder conversar você sabe que eu trabalho com inovação meu olhar é sempre das empresas de base tecnológicas mas eu achei assim uma sorte você ter identificado esse tema ele é extremamente importante para a sociedade né mostra também eu acredito que nessa questão que a gente estava apresentando no trabalho inicial da inovação sobre as a perspectiva das atividades práticas do seu executor ali você também encontra produtos naquela exposição ou encontra um conjunto de artefatos que combinam com esses recursos mais escassos da sociedade por exemplo aquela chama Amazônica que é uma empresa bastante importante de venda de bijuterias e produtos típicos da região Amazônica ela trabalha muito com esses elementos locais e que podem que geram na verdade assim emprego e renda né o capim dourado etc etc mas tem um lance da inovação frugal que eu tenho visto em alguns países bem evoluídos caso específica da Finlândia e uma professora da Finlândia que esteve na nossa instituição há algum tempo ela disse o seguinte nós já não estamos mais no estágio de nos preocuparmos com a inovação de grande porte inovação radical nem incremental que vai atender basicamente ajustes necessários dentro das organizações e dos produtos mas a inovação frugal aquilo que possa trazer um benefício social consistente e isso enche a gente de esperança né porque se amarra também com o tema do Guilherme que é inovações de caráter social e que são voltadas para resolver problemas bem localizados com recursos bem localizados também então eu acho que talvez você possa fazer um percurso Giovana já que é um projeto relativamente inicial né sim de tentar identificar essas práticas em outros países que estão numa vantagem comparativa muito grande em relação ao Brasil como é o caso da Finlândia e em outros países você vai descobrindo no caminho que já estão mais preocupados em tentar trazer para a realidade local aquele potencial de inovação como solução de problemas do que alcançar grandes mercados então tem um caso também que é bem conhecido não sei se você conhece é o dos varais da do deserto do Atacama o deserto do Atacama é o lugar mais seco do mundo a umidade do ar chega a 13% é uma coisa absurda é quase inabitável mas tem tem comunidades que moram ali e eles têm que tirar água de algum lugar eles tiram do orvalho da noite em algumas épocas eles têm varais de nylon com uma inclinação e que termina num recipiente e ali que eles tiram água para beber água para as coisas mais urgentes assim coisas mais pessoais se não houvesse essa possibilidade eles não poderiam estar onde estão então isso é considerado uma inovação né pra eles uma solução de problemas que só vai atender aquele grupo então tem alguns escritos sobre porque na hora de levar pra campo eu entendo que você vai ter que exemplificar bastante pro seu participante porque muitas vezes a pessoa que tá trabalhando com aquela ideia diz assim não isso aqui é uma novidade mas não enxerga como uma inovação que possa prosperar trazer progresso trazer prosperidade social pra aquela localidade e eu amarraria essa sua pesquisa se você me permite fazer essa sugestão com a questão da prosperidade social que é um tema relativamente novo né mas que já tem inclusive um instituto que é ligado à Câmara dos Lords na Inglaterra que é o Legatum Legatum se vai procurar Legatum só vai aparecer esse e trabalha basicamente com o estudo da prosperidade no mundo porque muitas vezes muitos governos investem pesadamente em empresas de grande porte né e acabam e acabam desprezando soluções que são catalisadoras de oportunidades para as para as regiões então acho que é Legatum Prosperity mas eu não tenho certeza mas se procurar Legatum com M você vai achar esse instituto que trabalha com essa pesquisa e aí eu vou abrir agora quem gostaria de fazer alguma pergunta aqui para Giovana agradeço professora pelas contribuições também imagina a gente está aqui para isso e ao longo do tempo se precisar de alguma outra informação o pessoal da comissão tem meu contato meu contato está na programação também fica à vontade viu obrigado eu gosto de ajudar quem gosta de trabalhar tá bom mas alguém gostaria de destacar algum aspecto deixa eu saber se o nosso das 11 horas chegou Berquian Lupercia deixa eu ver se eu encontro os nomes não nem a Lilian também não ok temos mais uma apresentação acho que das 11h40 vamos antecipá-la para não ficar com esse hiato que o Rodrigo Oliveira já está aí prontinho o trabalho que ele está desenvolvendo com o Rafael Victor aliás bem desenvolvido já acho que foi o mais longo trabalho do grupo que eu li um estudo de desenvolvimento de empresas de base tecnológica com fundamento na visão baseada em recursos pode subir a sua apresentação tá certo professora só um pouquinho pois não esse é um trabalho bacana que traz sobre um estudo também que compara aceleradoras com incubadoras achei bem interessante então posso começar professora pode começar por favor então tá bom dia a professora Isabel que modera a sessão ao Tiago né que nos assessora a todos os autores né e outros ouvintes da sessão como a professora já mencionou o título o primeiro autor é o Rafael ele esse trabalho foi fruto né da dissertação de mensagem do Rafael eu o orientei eu sou professor na faculdade de administração da UFJF e também atuo no programa de estrito do senso nosso no mestrado em administração acadêmico né porque a gente também tem um profissional o Profiap nesse eu não atuo e já peço licença né a professora Isabel já mencionou toda a sua longa jornada na área de inovação empreendedorismo eu peço desculpa porque não é a minha área principal de atuação né mas aceitei esse desafio de orientar o Rafael e até pela facilidade do Rafael ele atua na nossa incubadora né no CRIT da UFJF há bastante tempo é servidor da UFJF então ele também tinha essa facilidade para acessar esses atores que a gente está tratando no trabalho que fazem parte do ecossistema de inovação de Minas Gerais então vamos em frente é então uma breve introdução as incubadoras e esse se eu posso chamar assim mais recente ator né que fagocita o lançamento de negócios inovadores nascentes que são as aceleradoras vem tendo um papel importante no desenvolvimento de novos empreendimentos entretanto não existe uma delimitação clara né das funções de como é que esses atores de fato qual é a parte que cabe no latifúndio no ecossistema de inovação para esses dois atores e também dos recursos que eles entregam para esses negócios assistidos bem como aí do nível de maturidade ideal desses empreendimentos apoiados então o objetivo digamos assim o objetivo principal é o de analisar a contribuição das incubadoras e aceleradoras no escopo de Minas Gerais houve uma um alcance importante dessas digamos assim organizações em Minas e aí numa perspectiva comparativa relacional porque utilizou-se uma lente teórica na perspectiva de sobreposição e complementaridade dessas instituições dessas organizações e também para verificar os recursos que são entregues por essas incubadoras aceleradoras a gente usou a visão baseada em recursos especificamente aquele framework do Barney que é o Vrio só que a gente conseguiu chegar só até o Vri a gente comenta um pouquinho ali na parte do atributo organizacional a gente não conseguiu capturar então a parte que eu sou um pouco mais digamos assim infelizmente superficial a parte alguns dos colegas citaram o Schumpeter eu sou muito pouco familiarizado mas quando se pensa num ecossistema de inovação e até porque a maioria das incubadoras estão aderidas ou estão dentro do guarda-chuva de uma universidade ou de um centro de pesquisa de ensino é importante a gente resgatar essa lógica da hélice tripla me parece que já não é mais com três já tem outros componentes já tem acho que falam em cinco hélices daqui a pouco vai ser uma turbina do ecossistema mas assim acho que esses autores o Edscovitz eles são digamos assim seminais nessa perspectiva de dessa hélice tripla tripla e aí o referencial teórico também traz literatura tanto nacional principalmente ela é um pouco escassa mas com relação a órgãos que investigam a natureza mesmo desses atores do ecossistema que são as incubadoras e as aceleradoras principalmente a Amprotec que o Rafael utilizou muito na sua dissertação e aqui algumas características bastante resumidas que a gente conseguiu capturar desses dois atores dos ecossistemas do ecossistema mineiro as incubadoras o programa então a gente está olhando para os negócios assistidos aqui o período de incubação ele tende a ser mais longo no caso de empresas aceleradas a entrada é contínua um fluxo contínuo aqui já tem uma entrada mais assim por um período específico tem ali talvez um edital dependendo do tipo de instituição para atrair esses negócios e aqui a gente tem mais algumas características que nos ajudam não a identificar as fronteiras de qual é a atuação mas as características principalmente principais desses dois atores e aí com relação a aspectos de sobreposição e complementaridade complementaridade eu acho que é até meio tácito para a gente identificar que é algo positivo digamos assim mas a sobreposição não seriamente o é então a literatura traz algumas características ou atributos de sobreposição desses dois atores e também bem como a complementaridade e a gente foi então a campo verificar até que ponto essa observação nossa do campo converge com essa literatura e se a gente teve algum achado e como eu falei a ótica principal para verificar os recursos entregues por essas instituições é a visão baseada em recursos especificamente o vrio aí do na verdade o Barner ele tem uma obra mais antiga que é de 91 que até é em inglês mas esse livro dele com esse outro autor tem uma tradução e é bastante aderente aquela obra original dele lá de 91 então serve como uma fonte principalmente para a gente aqui. Professor, eu peço desculpa se eu tiver avançado no tempo, eu não tô tão disciplinado igual aos meninos, e eu olho pra esquerda, é porque eu tô com dois monitores, então eu tô vendo aqui o pessoal, mas tô olhando aqui. Não, tá bem, fica tranquilo. Eu sinalizo nos dez minutos e você vai ter mais cinco. Ah, beleza, obrigado. É, e o método que a gente utilizou é, basicamente, eu fico até, participei de uma sessão anterior e agora eu tô vendo, muita gente numa abordagem tanto do estudo de caso, utilizando métodos tradicionalmente, né, de uma perspectiva ou ditos qualitativos, né, porque quando eu comecei no doutorado, até mesmo no mestrado, a administração era, quando você tinha algum método qualitativo, era olhado assim, meio não gerava resultados conclusivos, digamos assim, eu fico satisfeito que talvez essa esse preconceito, né, vem diminuindo ali. Então, a gente utilizou também um estudo de caso, né, e a fonte principal é o WIM, acho que ele é recorrente aí em casos, é, quando se emprega esse método em administração, e os instrumentos de coleta foram entrevistas, né, e análise de documentos. Então, a gente conseguiu acessar um total de 22 incubadoras e 10 aceleradoras de Minas Gerais. E aí, a gente, como eu falei, a gente tem um um quadro de referência, né, não um framework, mas um quadro de referência da literatura, e a gente confrontou categorias a priori por meio de análise de conteúdo, ele utilizou principalmente o software Atlas TI, que ajudou a concatenar as ideias, até alguns desenhos, né, que facilita a análise. E aqui, alguns resultados, mais um panorama dessas organizações que foram investigadas, né, então, primeiro, aqui, um perfil, digamos assim, das incubadoras mineiras, todas elas, né, 100% são de base tecnológica, a maioria não possui mais de uma unidade polo, ou seja, tem uma unidade como a nossa aqui da OEJF, são, não associar o tempo de atuação como maturidade, mas a sua, a grande maioria tem, já tem uma uma experiência, digamos assim, importante, né, tem aí mais de 10 anos de atuação. Elas são multissetoriais, não são dedicadas, né, exclusivamente, agronegócio, ou aqui em Juiz de Fora a gente tem Embrapa, por exemplo, né, talvez alguma coisa ligada aí ao leite, porque a gente tem uma, tem até o professor da nossa faculdade, né, que atua lá na Embrapa, ele tem o Ideas for Milk, que é essa coisa de inovação, não, a maioria delas são multissetoriais, não especificamente para um segmento, né. Aqui, a média de empreendimentos, né, assistidos, a maioria está aí entre 5 e 10, e que já graduaram, né, a maioria já graduou mais do que 10, a média dos incubados, ali, de 2 a 3 anos, tem um período de pré-incubação, e algumas também, e aí a gente começa já a pensar numa, talvez numa sobreposição, né, desse pós-incubação e aceleração, e aí tem as aceleradoras, né, a aceleradora tem um perfil, já vamos pegar o tempo aqui, o tempo de aceleração, onde é que está aqui, a duração, já é bem mais reduzida, aqui já está em meses, está em meses, né, então é um período já mais reduzido, como a literatura já dizia, né, aceleradoras tem um período mais reduzido. Então, assim, tem esse panorama, está disponibilizado aí para quem quiser dar uma lida no artigo. E aí, aqui está a análise dos recursos, então a gente confrontou os recursos, né, os gestores lá das incubadoras e aceleradoras manifestaram quais eram os recursos. Muitos foram aderentes à literatura que a gente tinha. Quando a gente colocou um asterisco assim, é que a gente considerou que emergiu, da fala desses entrevistados e a gente categorizou assim como um asterisco, olha, isso emergiu, não está lá, a gente não tem um quadro de referência que tivesse previsto essa manifestação. Então, aqui os recursos físicos, então a gente manifestou aqueles recursos que os entrevistados destacaram como são valiosos, né, para para os incubados ou acelerados e aí a gente começou um esforço de verificar se esse recurso que é valioso, ele é raro, ou tipo assim, poucos oferecem, nesse caso aqui, do recurso físico, acesso a laboratórios, equipamentos modernos e tudo mais, a gente considerou como raro. A exemplo das mentorias aqui, no caso de recursos humanos, né, quando se tem essa mentoria, é um recurso, além de ser valioso, ele é de difícil imitação. E também tem a análise dos recursos organizacionais, a gente fez algum mapeamento aqui dessas categorias e também aí, no caso, dos recursos financeiros. aqui nos organizacionais, achei, teve um, alguma, algum dos autores mencionou isso, né, e nesse momento, assim, que a gente vê, não quero entrar em questões ideológicas, nada disso, mas, vamos dizer assim, um certo desleixo com as universidades, os entrevistados, e principalmente em algum momento, os egressos que não aparecem nesse estudo, ratificam, de certa maneira, que a chancela, o fato de estar amparado por uma universidade, ali, um centro, é importante, né, esse capital intelectual embarcado, poxa, ah, eu fui incubado pelo FMG, eu fui incubado, sabe, isso, isso demonstrou um recurso valioso, raro, e você não imita de uma maneira muito simples isso, né, então, isso foram algumas das reflexões dos estudos. E aqui algumas características de sobreposição e complementariedade, segundo a literatura, e como é que a gente confrontou isso com os entrevistados. No caso da sobreposição, interessante é que o gestor da aceleradora não via isso como muito negativo, até com alguma coisa positiva, parece que pela natureza da aceleradora, parece que era coisa mais de mercado competitivo, não, então aqui vamos brigar. As incubadoras, os gestores das incubadoras já não viam isso com bons olhos, né, tipo assim, tem que delimitar melhor a atuação de cada instituição, né, então aqui algumas das características que a gente trouxe, e por fim, então, a gente finalizando aí, espero que não tenha avançado tanto, de maneira geral, a gente conseguiu evidenciar, sugere-se com os achados do estudo, que as principais características incubadoras e aceleradoras no que diz respeito aos seus recursos, vão de encontro à literatura, então a gente não houve uma divergência, né, nenhuma fonte a priori que a gente teve no estudo. E aí, uma identificação, digamos assim, saliente, é que as incubadoras mineiras estão se movendo na direção do que as aceleradoras oferecem, né, apesar dos gestores terem criticado a sobreposição, parece que o movimento de avançar aquilo que elas fazem, principalmente no que diz respeito às mentorias, essa coisa mais do, do indivíduo que já está ali no mercado, olha como é que você tem que fazer e tal, parece que as incubadoras têm adotado essa perspectiva. Então, apesar da sobreposição ser vista negativa pelos entrevistados das incubadoras, a complementaridade entre incubadoras e aceleradoras é vista até como natural e desejável, né, dadas as características distintas entre incubadoras. Então, o que pode se perceber, assim, de maneira geral, é que, primeiro, se incuba, né, faz aquela coisa toda da base e a aceleradora dá aquele estilingue para conseguir o êxito, né, mitigar mortalidade desses negócios inovadores. Então, é isso aqui, algumas referências, as principais que eu coletei lá e agradeço a todos a atenção, a professora, pela moderação e desculpa aí se eu cometi algum tipo de uso indiviso do tema e se extrapolei o tempo aí. Muito obrigado, Arthur. Então, fique tranquilo, o seu tempo foi cumprido no limite, né, tá tranquilo. Achei também um trabalho bastante interessante que existe realmente uma percepção de, até de eficiência diferente, mas são estágios diferentes das empresas que vão buscar ou incubadora ou que vão buscar aceleradoras, né, então, esse é um assunto importante e essa confusão realmente, ela fica na nossa mente. Seria melhor ir para uma incubadora, seria melhor ir para uma aceleradora, vai depender do estágio de desenvolvimento do seu negócio, né, em termos de recursos, acho que elas até são um pouco parecidas, mas a maturidade do negócio é diferente em cada uma delas, né, eu acho que quando você está já com o produto mais acabado, enfim, eu tenho visitado parques tecnológicos, incubadoras tecnológicas, já reflexiono sobre inovação e posso dizer que nós estamos vivendo uma época bem curiosa, né, quando Schumpeter levantou a questão da destruição criativa lá em 1932, era uma grande novidade colocar em palavras o que a economia já percebia, né, e com o passar do tempo o que nós temos visto é que os avanços, eles são muito mais operacionais, como é que você operacionaliza a inovação, o que dá ainda mais relevância para a discussão do tema que vocês trazem, você e o Rafael, né, trazem sobre desenvolvimento de empresas de base tecnológica. Eu acho que nós temos agora uma sobra de tempo, porque eu não percebi a chegada do outro trabalho que ficou faltando, do Derquian, do Pércio, ou a Lílian, parece que nenhum dos três está presente, e nós podemos aproveitar esse momento para fazer algumas amarrações. Ao professor Rodrigo, eu digo, eu não sou a pessoa que mais sabe sobre inovação, mas eu sou uma das que mais aprendem. Então, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo aqui, ele é extremamente positivo para que a gente possa conversar um pouco sobre as nossas dúvidas, né, sobre as empresas de base tecnológica, como é que a gente consegue transportar questões da base teórica e levar para campo, né, enriquecer os nossos instrumentos de pesquisa, e eu acho que esse é o momento oportuno para isso, eu gostaria muito de poder, não tem uma pergunta específica, mas eu tenho, acho que tenho sim para o professor Rodrigo, mas não é de inovação, tranquilo, é mais sobre a sua percepção em relação a esse movimento todo, porque as empresas, por exemplo, a Petrobras, ela tem lá meia dúzia, não sei se esse número permanece, por conta daquela crise, mas ela tinha um número de incubadoras que ela mesma nutria dentro do setor de interesse dela, que é a energia, produção de energia, então, há incubadoras particulares. Os bancos, como o Itaú, por exemplo, tem uma aceleradora chamada Cubo, que é para acelerar desenvolvimento de novos negócios em qualquer setor, mas principalmente em tecnologia digital, né? Então, que possa ser de interesse também do banco diversificar, e nós temos percebido um movimento muito grande, uma mudança muito grande, as primeiras discussões sobre essa questão de governo, universidade, empresa, vem lá dos anos 60, com o Triângulo de Sábado e vem progredindo, e o que a gente vê agora são relações ecossistêmicas, mais do que isso, o agente privado parece estar se mobilizando também para esse desenvolvimento, é exemplo do Itaú, é exemplo de outras aceleradoras que estão sendo criadas, para tentar trazer novas perspectivas, porque parece que o setor bancário também está mudando com os bancos digitais, né? Então, tem uma série de mudanças a caminho. E, óbvio, se você tem um grande agente poderoso, poder econômico ali predominante, aparentemente recursos não faltarão para uma boa ideia ser implementada, como eu já disse antes, né? Então, eu queria a tua percepção desse ambiente em mudança, o que você poderia nos trazer em termos dessa intimidade cada vez maior do agente privado poderoso com essa questão das startups de base tecnológica, o que inclui também investimentos, né? Capital de risco, etc. Qual que é a tua percepção, professor? Então, professora, a senhora até trouxe alguma novidade para mim, como eu falei, eu não vivencio muito dessa realidade, tive a felicidade de conhecer um pouco melhor através da pesquisa do Rafael, mas, assim, eu ficaria preocupado numa perspectiva de, vamos trazer, assim, numa ótica de captura, né? Na minha dissertação, teve gente que falou de assimetria e falhas de mercado, eu trabalhei com regulação, só que era no setor ferroviário, tudo mais, aí tem lá o fenômeno da captura do órgão regulador pelos regulados, né? Principalmente em setores que são muito concentrados. Eu, se eu entendi a pergunta, né, que a senhora fez, a reflexão que estamos fazendo, eu ficaria um pouco mais preocupado se esses estabelecimentos dentro de universidades públicas ou não, entre aspas, fossem capturados por agentes econômicos e, a partir dali, tudo que se fosse gerado e de inovação fosse para esses agentes econômicos, né? Eu ficaria mais preocupado com relação a isso. agora, eu também não acho que isso deva ser, digamos assim, uma hegemonia das instituições de ensino, né? É lógico que, a senhora mencionou a Petrobras, eu já tive a oportunidade durante o mestrado de andar um pouquinho ali na COP, realmente, agora, não sei, depois de Lava Jato, como é que está, era a Petrobras, era os laboratórios. sempre isso, né? É, porque eu fiz o mestrado de engenharia e transporte no MIM, apesar de ser administrador, e, assim, a parte de infraestrutura era tudo nos laboratórios com financiamento da Petrobras, então, tinha muito disso, né? Tinha muito disso. Eu ficaria preocupado se houvesse, assim, uma captura, né? Então, hoje, a gente tem um crit aqui, aí, monta uma parceria com um banco, seja ele um big player aí, e, a partir daí, começa a direcionar que tipo de negócio inovador, né? E aí, assim, perdoa a minha reflexão, talvez ela acabe tolhendo aquilo que eu acho que é indissociável da inovação, que é a criatividade. Porque acaba você sendo direcionado a trabalhar com algo onde tem um recurso, é igual financiamento da pesquisa, vou financiar só isso, vou ter que direcionar. Isso é ruim, né? Eu acho que a coisa tem que ser bastante plural e deixar... Me permita, professor, eu dei uma disciplina uma vez no curso de engenharia e de produção aqui da faculdade, e lá tinha um aluno que ele tinha uma empresa desincubada, que eu achei fantástico, isso já tem tempo, foi em 2009. Ele tinha um negócio que era para coletar durante o parto células-tronco do cordão umbilical, era um negócio assim, mas havia uma tecnologia muito especial, porque é negócio de criogenia e tudo mais. Eu acho isso fantástico, era um aluno de engenharia e de produção que estava, sei lá, trabalhando com um negócio de genética, essas coisas. Eu acho que isso não pode ser tolido, essa capacidade de trazer, pensar e olhar para a sociedade, pensar em soluções para a sociedade e tudo mais. Então, se for um movimento de captura que traga antolhos à inovação para atender esse ou aquele segmento, me preocupo. se for um movimento isolado, eu falo assim, olha, instituições de ensino, vocês me atendem, mas eu quero contribuir mais para isso aqui. Eu acho que é um movimento, né, assim, que talvez seja, e aí a gente tem que acompanhar até que ponto. Não sei se a minha reflexão viajou demais, professora. Não, eu acho interessante, eu acho que a gente não tem que ter medo do futuro, a gente tem que se preparar para isso, né, e também a cada desafio, a gente tem que ter uma estratégia de contorno, de enfrentamento. Então, nós temos, por exemplo, a questão muitas vezes demonizada, né, por exemplo, que a inovação tecnológica, ela é, ela termina com os empregos, mas a grande verdade é que para cada emprego, cada posto de trabalho perdido com inovação, surgem 12 novos postos de trabalho para lidar com aquela nova tecnologia. Então, ela não pode ser demonizada. O que que deve ser demonizado? A inação de governo, vazio institucional que se torna, que se forma, em torno de não capacitar pessoas para serem profissionais competitivos em setores mais, de maior tecnologia, né, os chamados empregos de qualidade. Então, a gente vê, por exemplo, uma tendência, o Brasil está sendo, é uma fonte, é uma fonte de atratividade muito grande para o investidor estrangeiro, no que tange, por exemplo, a questão das startups. Nós já temos 16 unicórnios e 17, mais 17 previstos para serem confirmados esse ano de 2021. E, assim, e a gente precisa realmente nutrir a questão da criatividade que você cita, eu acho que ela é pilar, ela é fundamental, né, estimular a criatividade, mas a criatividade com inteligência, porque nós temos, somos muito criativos em coisas pouco inteligentes, né, então, por exemplo, nós fazemos um trabalho estupendo no Carnaval, por exemplo, só para citar um exemplo aqui, conseguimos criar coisas extraordinárias, eu penso, em termos de aplicação, de criatividade, mas não tem duração para gerar progresso, né, então, eu tenho muito essa proximidade com o que é o poder das indústrias de base tecnológica, temos um caso extremamente, que vem sendo cada vez mais chamando a atenção e sendo explorado, que é o caso de Florianópolis, que a cidade toda é considerada um ecossistema de inovação pela quantidade de indústrias de base tecnológica que estão surgindo lá, e isso só tem uma, é um resultado, vamos dizer, não é o fenômeno em si, o fenômeno em si é como eles tratam a educação e como eles trazem políticas públicas que possam fomentar a ação dos novos empreendedores, né, porque tem um risco mais óbvio, né, o empreendedor, a Letícia comentou lá na questão do risco, mas o Estado também tem o seu papel ali como fomentador, como um diluidor, porque que, por exemplo, a gente fala, né, lá em Florianópolis é a inovação de base tecnológica, as indústrias. É exemplo do Vale do Silício, por que que deu certo no Vale do Silício? Por que que a gente não cria um Vale do Silício que já está sendo criado em Florianópolis, Santa Catarina, em outros sítios de Santa Catarina também, em alguns pontos lá do Estado do Rio Grande do Sul? São Paulo ainda deve muito nesse aspecto para outras, mas nós temos aqui, por exemplo, São José dos Campos, nós temos a, enfim, um ecossistema, não chega a ser um ecossistema, mas é, temos um cluster tecnológico importante na área de aviação e tecnologia aeroespacial, Minas Gerais também nos presenteia com o Vale da Eletrônica em Santa Rita do Sapucaí, que também desponta, mas é preciso gerar mais do que essa tensão, é preciso gerar condições para que as comunidades, que a sociedade possa prosperar naquela localidade, com aqueles recursos, e tirar desse processo de inovação, de formação de mão de obra qualificada, o seu sustento, emprego e renda, né? É isso. Então, a gente vê que temos que desenvolver essa inteligência. Também em Pernambuco, aproveitando aqui, apresentamos uma representante aqui, né, do Estado de Pernambuco, querida Letícia, o que está sendo feito, o que foi feito no César, em Olinda, com a criação de um centro de referência em sistemas, Porto Digital, e quando a gente pensa, às vezes, esse fenômeno, ele depende de muita articulação, talvez, mas começa com uma pessoa, e tem um nome lá no Porto Digital, em Olinda também, que é o Silvio Meira, professor da Federal de Pernambuco, que está fazendo a sua revolução, ele fala, bom, vou fazer, já que não estão fazendo, eu vou fazer. Então, eu acho que, se eu puder nutrir o coração de vocês com um desejo forte de avançar nessa direção, é que é viável e é possível estimular a formação de empresas de base tecnológica, é possível cobrar o seu deputado, o seu senador, você depositou seu voto lá para ele, você está pagando a conta dele se beneficiar com o cargo que você deu a ele, vamos cobrar ações que possam beneficiar as nossas localidades, não é isso? E fazer, começar com o primeiro passo, a primeira pessoa, né, e caminhar para aí, o Vale do Silício deu certo, principalmente porque, pela presença das instituições, ali, Stanford foi muito importante como um locus de transbordamento de criatividade inteligente, e também porque o governo, à medida que foi, que as empresas foram surgindo, o governo também foi transferindo conhecimento, né, a Apple é o que é hoje, porque, principalmente, por uma transferência de tecnologia mobile para a Apple, e eles melhoraram muito, né, na aplicação, na sedução do consumidor. Então, essa questão do papel do governo ser responsável por parte das compras, né, chegava ali a um quarto das compras, 25%, que é o custo de infraestrutura industrial. Então, nós precisamos olhar essas experiências, e, por sorte, agora nós temos alguém muito no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, bem vinculado à questão científica, porque ele é desse ambiente, né, esteve no ITA, esteve na NASA, esteve no espaço também, e ele é capaz de nutrir essa semente que a gente precisa para que prospere, para que a sociedade evolua, para que vocês possam ter os seus empregos garantidos, eu sempre me preocupei com isso, está virando o discurso, né, desculpe, mas eu dizia assim, gente, eu estou formando administradores para trabalhar em que indústria? Se não tiver indústria, não tem emprego, e eu não acho que a pessoa tenha que fazer o sacrifício de mudar da sua localidade, a menos que ela queira, mas não por sobrevivência, é muito triste isso. então a gente tem que tentar conscientizar na medida do possível, né, eu faço isso com os meus alunos, eu digo, eu cheguei até aqui, eu consegui chegar, agora daqui para frente, vocês é que vão cuidar de mim, do meu futuro, vocês é que vão fazer essa prosperidade dar certo, né, e é isso. Gente, eu gostaria de trazer outras vozes aqui para a nossa discussão. o Roberto Oliveira diz que em Pernambuco as escolas técnicas públicas, nossa, que bacana, com cursos na área de tecnologia, o Roberto, esses cursos, eles são de ensino fundamental, ensino médio, começa, ah, tá bom, é o Porto Digital, ah, e a Cícero Dias. Conta para a gente isso um pouquinho, por favor. Bom dia, pessoal, bom dia, professora, bom dia a todo mundo. Bom dia. Por coincidência, estamos aqui, eu e Diego, que trabalhamos na Secretaria de Educação, aliás, somos da Secretaria de Planejamento, a gente trabalha com políticas públicas educacionais. Que bom. Obrigado. Então, o que acontece? As escolas técnicas, elas são vocacionadas conforme os clústeres locais onde elas estão inseridas. Então, tem algumas cidades que têm alguns cursos de tecnologia, de redes, Diego falou também do Porto Digital e da Cícero Dias, que são escolas técnicas de nível médio, fundamental, a gente ainda não tem. E também tem outras escolas desse tipo, espalhadas pelo interior, com cursos na área de redes, enfim. Vários, é uma arcabouça, assim, bem grande nessa parte, mas é para ensino médio. E para nível superior, assim, aí vem as universidades, né? Mas o ensino médio, ele é estimulado, assim, também com alguns eventos. Então, a secretaria sempre tem alguma necessidade, a secretaria propõe um desafio, e os alunos dessas escolas, eles se organizam em torneios para, tipo o hackathon, para elaborar soluções para a necessidade da secretaria ou da comunidade. que bom. Gente, tem muita coisa boa aqui, a Letícia também lembrou do Armazém da Criatividade em Caruaru, que é o braço do Porto Digital de Recife, assim, o Rapadura Valley, verdade, gente. Nós acabamos de fazer uma, isso foi em novembro, um aluno meu fez uma pesquisa muito importante, Nilson Leão é o nome dele, se vocês quiserem procurar o trabalho dele na USP, está no repositório digital, e ele fez um levantamento dos ecossistemas de serviço no Nordeste. Então, esse nome, o Rapadura Valley, apareceu dentro da nossa pesquisa, como vários outros, acho que foram nove ecossistemas que ele investigou. Então, eu sinto que, é bem interessante, eu sinto que, por isso que eu disse, viu, Letícia, que o Nordeste está dando uma lição para o Brasil, mostrando que é possível, e isso se torna ainda mais possível, Roberto, com a questão da formação técnica. Nesse momento, eu estou com dois alunos sobre minha tutoria, que eles trabalham no Instituto Federal de Tecnologia, e eles têm um programa chamado Pegini, que está na segunda edição esse ano, que trabalha com alunos de ensino médio para desenvolvimento de ideias inovadoras e focada em empreendedorismo. Então, existem muitos movimentos importantes, eu acho que a gente precisa dar visibilidade para essas ações, porque elas vão repercutir sobre o desenvolvimento local. agora temos aqui o Estado do Ceará, verdade, para quem não sabe, o Estado do Ceará, mesmo no ensino médio fundamental, o Ceará aporta o maior número de alunos de todos os estados brasileiros para o ITA. E isso, Leonel, é uma resposta de um processo educacional incisivo, para que eles podem ter alguma, vamos dizer, algum reforçamento, alguma estratégia, não importa, o que importa é que esses alunos vão voltar extremamente bem qualificados para o seu Estado e transformar a realidade. Pode falar. Vou até aproveitar, bom dia a todos, parabéns, e realmente, já deixou a dorita, eu ainda vou complementar. A gente, eu sou do Ceará, a gente tem dificuldade um pouco de trazer eles, esse retorno, mas, por um outro lado, os que não conseguem passar, por exemplo, nas provas do ITA, do IME, eles são aproveitados pelas empresas e as indústrias daqui. Então, assim, o nível ITM já é alto, aqueles que tentaram passar e não conseguiram, ajudam a elevar o nível das empresas aqui também, né? Então, assim, os engenheiros que ficam aqui, os estudantes de engenharia que ficam aqui, ajudam e a gente está também com o processo de uma siderúrgica e aí começa esse ecossistema, né? Tem um instituto tecnológico lá perto do Porto do Percém, perto da siderúrgica, já voltado com aquele enfoque de lá, né? Então, assim, aos poucos, você consegue fazer essa modificação. Rapadura Vale é um exemplo, né? Que foi comentado aí. E no Pará também, eu aproveitei, também tem o Açaí Vale, né? É verdade. Então, é interessante, né? De começar a visualizar que aí na região norte também tem um desses casos, né? E aí é os regionalismos, né? Que vão pegando, trazendo, a notícia adorou o nome, mas é, né? Só que o Açaí Vale tem açaí, né? O Rapadura Vale tem Rapadura, mas o Vale do Silício não tem silício. É verdade. Não tem produção de silício lá, é outra coisa. Mas você sabe por que que virou Vale do Silício, né? Por causa dos supercondutores, né? Que são a base de silício. Mas, enfim, gente, olha que discussão boa, quanta coisa rica nós estamos aqui levantando, né? E essa questão você está trazendo, o Leonel também, o Roberto Oliveira, é de construção de uma criatividade inteligente. nem todo mundo vai empreender, mas pode fazer a diferença na sua localidade, na indústria em que tiver baseado, é a criatividade. É verdade. Até nos nomes dos ecossistemas, né? Então, é isso mesmo. Gente, olha, nosso horário termina aqui, mas eu me disponho a ficar um pouco mais se alguém quiser trazer qualquer outra experiência. Daqui a pouquinho vocês vão estar de volta aí na continuidade do evento. E se não quiserem continuar, não tem problema, porque eu acho que essa foi uma experiência rica, valiosa. Eu aprendi muito com vocês hoje, eu fico muito feliz. E só de ver a carinha de vocês, aí alguns que estão se mostrando um pouco mais que os outros, com esse entusiasmo todo, eu posso dizer que valeu muito a pena estar aqui essa manhã com vocês, muito obrigado, sucesso na pesquisa de vocês, meu contato está na programação, se alguém precisar de alguma coisa que eu possa ser útil, por favor, me chamem, tá bom? Bom evento para todos, gente, obrigada, gente, obrigada professora por tudo, pelas contribuições. Imagina, tchau, tchau pessoal, foi ótimo, obrigada. Parabéns, parabéns a todos, tchau, tchau. Parabéns a todos, isso aí, tchauzinho.